Como diminuir o comprimento da manga da sua jaqueta de couro? Ou do seu blazer, ou da sua jaqueta jeans, do seu terno, é basicamente o mesmo processo. Eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de grande ajuda pra você. Meu nome é Daiane Alves, eu sou costureira há mais de 15 anos, especialista em consertos de roupa e professora no curso consertosde roupa.com Então, gente, olha só, essa é a jaqueta de couro que tem que diminuir o punho. O que é que acontece? Essa daqui, o processo já foi feito, tá até um pouquinho molhadinho do silicone, né, que é esse daqui que eu uso. Não tem marca, não tem nada, porque eu compro pote grande e boto aqui, porque facilita pra colocar, porque tem esse bico. Então, essa jaqueta é de couro, certo? O que é que acontece? Ela, essa aqui ainda não fiz, pra você ver como é que ela, essa tá, né, tá até hidratada com silicone, essa não está. Ela tinha dois pés pontos, que eu já desmanchei, olha só. Ela é assim, embutida. Eu vou mostrar pra vocês o processo, que vocês não precisam soltar o forro pra fazer esse ajuste. Aí, eu já desmanchei aqui, tá? Já tirei. Eu vou desvirar sempre toda a jaqueta, ela tem uma abertura. Gente, aqui eu vou puxar outra manga por aqui mesmo. Olha só. Aí, sem precisar desmanchar o forro nem nada, eu vou prender. Você vê que ela até tá com as pregas assim, porque às vezes o forro sobra mesmo. Eu vou prender ela assim com o alfinete, pra que ela case aqui, né, a costura com a costura do forro. Eu dou umas prendidinhas assim, porque facilita pra mim. Eu vou até soltar aqui um pouquinho, que já veio o original dela, né, já essa prega, mas pra dar uma ajeitada. Esse é um couro legítimo, tá, gente? Não é aquela imitação. Fica até um pouquinho ruim de enfinhar o alfinete. E agora, eu vou passar a costura. Eu coloquei aqui, ó, se dá pra vocês observarem, duas. Como eu não tinha uma linha de press ponto grossa, eu coloquei duas na parte de cima da cor. E na parte da bobina também coloquei duas. E aí, fica bem legal, porque ela fica grossinha, tipo linha de press ponto mesmo. E dá o efeito que eu preciso. Aqui, eu vou passar a costura, tirando a quantidade que eu preciso. Vou passando já os dois juntos, tá? E aí, fica bem legal. Então, o que é que eu vou fazer aqui pra tirar o excesso? Olha só, eu passei a reta já passando, prendendo os dois juntos. Ajeitei aqui pra não dar a prega que ele tinha antes. E eu vou marcar aqui a altura de um centímetro. Porque se você observar aqui, ele tem um centimetrozinho de sobra. Como eu já tenho uma ideia, assim, no olho de quanto dá um centímetro, eu vou riscando assim. Pode ser com giz, pode ser com a caneta, do jeito que vocês preferirem. Depois eu vou pegar a tesoura, certo? E vou cortar essa sobra, esse excesso, deixando só um centimetrozinho como era na outra ponta. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou desvirar, vou puxar. É bastante chatinho, porque o couro, ele cola, né? Ele gruda. Gente, não deixando de lembrar que esse tipo de barra é bastante prática e fácil de fazer, porque ela não tem zíper, ela não tem nada que dificulte pra diminuir o tamanho. Então, eu vou dobrar aqui, como era antes, pra passar os três pontos. Prendendo aqui com o auxílio do alfinete. Ela vai ficar igualzinha, original, como era antes. Vou ajeitando aqui. E agora eu vou melecar, na verdade é essa, com o silicone, pra facilitar na hora de passar. Porque aí não estraga o couro, hidrata. Vou primeiro colocar nessa parte de dentro. Depois, isso aqui sai facinho, gente, mas... É bem ruimzinho, porque é bem melequinto. Fica grudando no dedo. E agora eu vou passar os três pontos como eram antes. Eu seguro, tá? Aqui a parte de cima e a parte de baixo. E agora eu vou passar os três pontos. E agora eu vou passar os três pontos. E agora eu vou passar os três pontos. E agora eu vou passar os dois pontos. Olha só. Não estraga o couro, fica bem legal. Agora eu vou passar a outra. Se vocês observarem, ele tinha dois, né? Mostrei antes. Como eu já sei aqui a medida. E aí? E aí? E aí? E aí? Olha só. E aí? 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 Então, se você gostou desse vídeo É só deixar o like Se você ainda não deixou E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E compartilhar com seus amigos Os grupos de costura que você participe Porque esse vídeo pode ser de grande ajuda Para outras pessoas também As informações importantes É o nosso grupo do Telegram Onde a gente dá as informações de primeira mão A nossa aula 100% gratuita Online Que é sobre viés Como você aprender a passar em um viés de qualidade Com bom acabamento Um viés perfeito É só conferir Está aí também no link da descrição E o nosso curso Se você quer passar para o próximo nível da costura Consertar roupa com alto padrão e qualidade É só clicar aí no primeiro link da descrição Que você vai saber todas as informações Um beijo e até a próxima E aí E aí E aí